Acaba de chegar uma notícia muito triste vindo diretamente do SBT, do Sistema Brasileiro de Televisão. A família de Silvio Santos, as filhas, acabam de confirmar, a equipe profissional também do SBT. Enfim, gente, é uma notícia muito triste que eu fico assim, horrorizado quando chega coisas assim, tão difíceis de acreditar e de entender, né? Mas é aquilo, foi feito à vontade de Deus e nós temos que respeitar. Agora, sabendo que o Silvio Santos, um homem que a vida toda trabalhou, lutou para que os seus sonhos se realizassem, né? Chegar no fim da vida e ter que passar por isso, tá? Eu vou contar tudo para vocês o que aconteceu agora com o nosso querido Silvio Santos e o SBT, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Como sempre, eu vou deixar aí debaixo o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí debaixo. E mais uma vez, né, quero agradecer a cada um de vocês, cada um de vocês que tem realmente colocado a minha vida em orações, né, gente? Passei por um acidente, uma história terrível que eu já contei aqui no canal, mas eu tenho me agarrado a Deus e eu creio realmente em um milagre, tá? Vamos então à notícia, saber o que aconteceu? Olha isso. Olhando para a cara do Silvio Santos, eu fico imaginando o que passa no coração dele, sem realmente acreditar que isso aconteceu. SBT é vítima de criminosos. Olha isso. Sofre assalto brutal e Silvio Santos, gente, recebeu a pior notícia. Vocês não têm ideia. Preste atenção, olha isso. A equipe do comunicador foi roubada e perdeu câmera avaliada em um milhão de reais. A equipe externa do SBT passou por maus bocados na última terça-feira, ao ser assaltada por criminosos em uma gravação para a emissora de Silvio Santos. Gente, um milhão de reais a câmera. Com certeza era uma câmera, assim, das, sabe, daquelas que só a televisão realmente pode ter. Os funcionários de Silvio Santos estavam gravando uma passagem e o bandido abriu a porta da van onde estavam os equipamentos milionários da emissora. Como resultado, ele pegou uma câmera e foi embora, segundo o que informa o site na telinha. Ao voltar para o veículo, os profissionais do SBT se depararam com a falta do objeto. Dessa forma, os contratados de Silvio Santos foram às pressas para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Mas, como foi um furto, os jornalistas não souberam informar a aparência do rapaz. Pois bem, para a tristeza do dono do baú, o rombo no orçamento deve ter sido grande. As câmaras profissionais utilizadas pelas emissoras chegam a custar 200 mil dólares cada uma. Convertendo o valor exorbitante para o real, temos nada mais, nada menos do que um milhão de reais de prejuízo. Como o criminoso não foi visto pela equipe, é pouco provável que a emissora consiga recuperá-la. Não é a primeira vez que uma equipe de matéria externa é roubada. Os profissionais que estão nas ruas constantemente correm o perigo por terem uma exposição maior. Ao site na telinha, o SBT resolveu não se pronunciar diante do crime. Silvio Santos terá de lidar com a notícia do roubo diretamente da sua casa. Para quem não sabe, o dono do baú foi afastado do SBT novamente após contrair o corona. E só deve voltar após tomar a terceira dose da vacina. Mas, com mais tempo livre, ele tem aproveitado para dar pitacos em sua programação. A última vítima foi o Fofocalizando, que tem decepcionado na audiência. Para driblar isso, Silvio Santos ligou no SBT e exigiu o retorno de Fofobite, o robô triturador que já teve um programa para chamar de seu na grade da emissora. As emissoras de televisão, todas, incluindo a Globo, estão perdendo a audiência. Todas nós sabemos porquê, né? Vocês se lembram que até 10, 15, 20 anos atrás, nós só tínhamos televisão, rádio, revista e jornais. Jornais de banca. Eram praticamente quatro meios que você conseguia para ter a sua informação. Hoje não, nós vivemos num mundo diferente, as redes sociais, ninguém mais quer saber de televisão. Nem os cantores famosos querem mais ir na televisão. E quando vão, exigem cachês altíssimos. E antes, eram os artistas que pagavam a televisão. Por que os artistas não querem ir na televisão? Porque não tem audiência. Eles vão lá, perder o dia dele, o tempo deles. O programa é exibido, às vezes não dá nenhum ponto de audiência, né gente? Então, quer dizer, é muito mais fácil conseguir fama e notarialidade nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, do que estar aí na televisão, né? Para alguém participar de um programa de televisão, vocês sabem que a pessoa chega ali de manhã, aí tem maquiagem, tem ensaio. Eu sei, perdem o dia inteiro para gravar um programa de televisão. E quem quer passar por isso, sabendo que há muito mais dinheiro nas redes sociais? O importante aqui é que provavelmente Silvio Santos, como é um homem inteligente, um homem de negócios, deve ter os seus seguros, né? E o seguro paga o valor da câmara perdida, né gente? Eu com certeza acredito que o Silvio deve estar pouco se lixando com o que aconteceu. Ele deve ter preocupado realmente com a segurança dos funcionários dele, porque imagina só, o cara está ali na rua, trabalhando, lutando, né? Para levar o pão de cada dia para a sua família e de uma hora para a outra chega um bandido, rouba um equipamento que vale um milhão de reais. Agora, tem outra coisa também, né? Será que essa van estava aberta? Como deixam equipamentos tão caros assim? Principalmente no Brasil, onde nós sabemos que as pessoas roubam até um par de meia se encontrarem, né? Graças a Deus, 99% da população brasileira é um povo de bem que realmente trabalha e luta para conseguir as suas coisas. Mas os ladrões estão aí, né gente? O Brasil, infelizmente, é um dos países onde mais se rouba, mais se mata. Enfim, é uma tristeza realmente, principalmente nos momentos que nós vivemos, né? De tanta tristeza com a morte aí desses 600 mil brasileiros quase. É difícil de acreditar. Vai ser uma mancha que vai ficar na história do Brasil. É um país que deixou o seu próprio povo morrer às línguas. Deixa aí nos comentários, meninas e meninos. Imagina se alguém entra na sua casa e rouba o que você mais tiver de valor, né? Imagina só. Com certeza você vai sofrer muito com aquele momento. Mas no caso do Silvio Santos, né gente? Dinheiro, o que é um milhão de reais para um homem que é bilionário com a letra B? Não é nada. Amo vocês, meninas e meninos. Muito obrigado novamente pelo carinho. Vocês sabem que eu tenho, sabe, uma alegria muito grande no meu coração. Principalmente depois de tudo que eu passei nos últimos meses, nas últimas semanas. E está sentindo o calor humano de vocês. Isso realmente é muito importante para mim. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter vocês no meu lado, tá bem? Eu volto daqui a pouquinho com mais notícias. E não esqueça, gente. Se vocês ainda não tomaram a vacina, tomem a vacina para que realmente você seja imune a esse vírus, a essa doença. Ninguém mais precisa morrer com isso. Os que estão morrendo agora, os que estão sendo internados agora, são pessoas realmente que têm uma forma diferente de pensar. Não querem tomar a vacina e estão indo para o buraco, né? Pois é. É isso. Eu acho que é só isso que eu tinha que falar. Até daqui a pouco no próximo vídeo.